Fala galera, mais top da Sinoco de todo o Brasil Diretamente aqui de Quixeré, no estado do Ceará Lourinho de Fortaleza vs Branco de Russas O destaco mais forte de toda a região Pelo torneio do nosso amigo Trancaú Aqui na cidade de Quixeré É nóis, é nóis, hein Vamos aqui no Ceará Nós vamos pro Rio Grande do Norte Lá tem uns galo bons Beleza Ele já começou sua mataria Só lembrando que o torneio é na melhor de 3 Na modalidade de 4x4, bola fechada É nóis, sim Tô aí com aquela sua mataria solta, viu Tô doido, né, lá no piso Alem, pra nossa senhora, vai acabar Alem, pra nossa senhora, vai acabar Parei, meu irmão, senhor Vem tá faro, vem tá baro Vem, bativagar Ei, preto Por aí Por aí Ei, preto Vamos, é reagir, preto Bora aqui Caramba, recebeu meu parceiro Teche o fudido, meu parceiro Oi, meu amigo Oi, é kart um, aqui, viu Oi, Leo, é kart um Vamos ver se o Lourinho vai tentar uma trancada nessa baixida. A bola está passando bem do meio, mas certamente vai querer meter um efeito ali para matar essa bola. Fica desuado aí, cabeça de boca. Amigão, só por aqui, por favor. Obrigado. Começou o jogo, viu, Branco? Vamos ter de bola. Não posso, hein? Parabéns. 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 Eu também vou postar do homem. Eu também vou postar do homem. Lixo, vai me lixo. Eu vou postar aqui no Fortaleza. É o preço do Lourinho. É, vai lá, desde lá. Eu quero já agradecer a cada um dos nossos patrocinadores. os senadores Eloy Mac, todo de máquina para a planificação, nosso amigo Eloy Mac, essa MD Folha da Melhor Joia do país. Nosso amigo da Renatinho, do melhor site de aposta de todo o Brasil, JBL Betts. Seja um colaborador da JBL Betts, que tem a melhor cotação de todo o Brasil. Também o nosso amigo Reginaldo, nosso amigo Auricelio do Grupo Sena. Aquele abraço todo, os nossos patrocinadores. Hoje, diretamente aqui do torneio, do nosso amigo Bancarrua, na cidade de Queixeré, no estado do Ceará. Só lembrando que no próximo final de semana 30, no canal Eliano Sobrano, dia 30, vai estar lá na churrascaria o papai, transmissão do jogo Napoleão vs Peixeira, o jogo valendo 20 mil reais, quem faz 20, partida primeiro, o Napoleão dá 5 primeiras saídas para o Peixeira. e no dia 31, o jogo é lá na cidade de Ipô. Claudinei de Ipô está com o mais forte de toda a região aí vs. Breno de Bicuitinga, o jogo valendo 8 mil reais. Vamos bastante apostas para fora nesse jogo. E no dia primeiro, eu tornei tornando o nosso amigo Vavá do Gás lá em Freixeira, Ceará. E Lourenho de Fortaleza já fez 1x0 no placar. 1x8, cabeça de porco para esse tiro. Eu lhe conheço, mas... Zé do Espinho, que eu vou pedir um gato, ele está representando o G.C. Motos, no Limoeiro do Norte. Certo, todos quiserem aqui, só porque está no papelzinho que a gente fala, mas o nome dele, se você quiser, como é? Zé do Espinho, Zé do Espinho, lá da... Limoeiro do Norte. Limoeiro do Norte. representação do G.C. Motos. Limoeiro do Norte. representação do G.C. Motos, lá de Limoeiro do Norte. Beleza, melhor, viu? Obrigado. Limoeiro do Norte. Esse Lourinho realmente é diferenciado, viu? Vamos dar uma jogada que é impressionante. Você é o cara, viu? Sítio Espinho, Limoeiro do Norte. Sítio Espinho, Limoeiro do Norte. C.G. Motos. Mandar um abraço aí para toda a galera da C.G. Motos, lá de Sítio Espinho, na Limoeiro do Norte. Quem quiser só... É lá e venda? Venda de motos? É C.G. Motos. Hã? É venda? É... Não, é serviço de motos. Revisão. E todos vocês aí que precisarem, lá em Limoeiro do Norte, só procurar nosso amigo, lá, que ele faz toda a melhor revisão da região, viu? C.G. Motos, lá na região de Limoeiro do Norte. E Lourinho de Fortaleza aqui tudo indica que já vai para a trancada, viu? O homem vai fazer dois a zero. Dois a zero. Dois a zero. Vamos para o nosso amigo Charles de Russas. Nosso amigo Charles de Russas. Aquele abraço está para a gente aqui do nosso amigo. Do torneio do nosso amigo. Que que é isso, Lourinho de Fortaleza? Com humilhação, não, Lourinho? Foi rapidinho, rapidinho. Um abraço a todos, estamos juntos, galera. Quem não foi inscrito no canal, se inscreva e estamos juntos.